Tá atrás do container vermelho aqui do nosso lado? Ó, abri uma porta aqui, Rudy Segundo andar Não, aqui embaixo, aqui embaixo Passou, passou aqui, corredor Caralho Tô achando que é você, cara Como é que o cara subiu aí, véi? Cadê você, caralho? Desce lá, finaliza o cara O cara tá fudido, véi Finaliza ele, mano Ah, me matou Filha da mãe Tá embaixo ainda, viu? Matei, matei Nossa, tô tudo fudido, véi E eu não tenho operação Nossa, ele tá com uma Glock grandona aqui, véi Tá recarregando Filha da mãe, véi Que vai passar a gente aqui de novo É É, lembra que da última vez ele tava jogando em dupla, Rudy Esse mesmo cara aí Seu cara rushou por cima, cara Não, e ele foi insano, Rudy Porque eu tava metendo bala nele Ele sabia que eu tava em cima e foi indo pra escada Se eu conseguir chegar naquela mão e tá viva, tá bom Olha só que desespero Vem pra cá, Pirá Eu tô tentando, Thalizão Tô tentando, velho Vamo lá Vamo lá, vamo organizar Vamo organizar Vamo organizar a porra Mano, eu tenho que fazer operação Eu não tenho como fazer operação Fodeu Vamo, cara aqui Fodeu Fodeu, vou morrer Os caras tão parando me ouvindo Os caras vão me ver aqui Olha, os caras tão muito perto, tá, velho Eles entraram... Não te ouviram, Rui? Ainda não, mas eu não vou ver da janela, eu acho. Se eu levantar, eu morri, velho. 100% que atua. Caveira, meu capitão. Não senta o dedo nessa porra. Mano, os caras... Caveira, meu capitão. Os caras estão indo embora, velho. Bora, vai. Nossa, isso aqui, cara. Olha que situação de bola. Mano, olha a velocidade do meu amigo. Vai se instaurando um drama. Gigantesco, amigo. Mas bem que vai acontecer, amigo. Será que ele vai sair? Penteco, eu ver que eu pergunto pra você. Com certeza vai morrer logo na frente em Fortaleza, Galvão. Eu também acho que ele vai. Virando o drama. Mami, guarde a coração. 45 minutos no segundo tempo. O árbitro deu mais 5 minutos. Já cresce, bom. 5 jogadores a menos. Não pode, 5 acaba o jogo. 4 jogadores a menos. O time todo remendado, sem goleiro cansado. E eles vão tentando continuar do jogo. Exatamente, bom. Você vê que ele vai manquitolando e vai sentindo mais dor. Não é fácil. Não é fácil. Fazendo a direita. Que beat lindo. Fazendo a direita da Fortaleza. Agradecendo ao beat do bola. Obrigado, amigo. É, eu já estive em uma situação parecida. Quando eu brincava de bloco de neve em Narnia. Não é fácil, não. Ele vem tentando ali flanquear. Tentando se esconder mais do que flanquear no mato. E eu estava no hotel com o Nikita. Eu estava no hotel na Rússia, conversando, tomando uma vodka. E ele falou, quanto é difícil você flanquear ali. Tem um buraco no sniper. Ele vem ainda, amigo. Paulo César de Oliveira, pode abrir o mapa? Falta temer, Gagalvão. Falta temer. Ele só fala isso, amigo. Vai. Aí, o Talizão manda ali. Aí, nessa árvore, tem o Stash. Eu acho que ele não está entendendo a situação que a gente está, né? Ele acha mesmo que eu quero lute alguma coisa numa situação dessa. Ele mal consegue continuar. E o Talizão quer que eu lute. Faça o lute, pegue alguma coisa. 48. E o árbitro dá mais três de acréscimo, amigo. Além dos cinco, mais três. Júnior Capacete. Que situação desesperadora. Com certeza, Galvão. É, amigo. Caio Ribeiro, você que joga muito com o seu filhão, já passou de uma situação dessa no... Como é que chama? No Balorante, já passou de uma situação dessa. Do Fortnite. Galvãozão não tem como, né? Porque no Fortnitezão, se acontecesse isso, era só fazer uma cabanona. Olha lá. Estou ouvido. Gente aqui do lado. Tem um cara aqui, amigo. Meu boneco não se joga de GD1. Isso aqui é... Tem aqui um... Os Cav Player. Amigo, o que é que só me atirou? Vai se salvando do jeito que pode, amigo. Mas derrubou o Sky Player com o tiro na testa. Meu, eu estou nervoso de verdade, Galvão. Olha que emoção que é, né, irmão? Esse jogo é muito bom. Vai vivendo um drama, ele tomando o tiro do Sky Player. Conseguiu... Rotacionar. É, Galvão. Para ficar divertido, ele podia morrer bem na porta, né? Só de zoeira. Amigo, olha o Casagrande com resquícios de crueldade. Está chegando lá. Não sabe se está aberto, se está fechado. E vou para lá. Tem uma grade ali, que se ele passar ali, não. O arame vai ser... Olha aí, amigo. Um drama, esse arame é feito para ser um drama. Abriu a porta. Não sei se tem extração aqui. Acho que não tem. Vai estrefar a banquita holanda, amigo. Vamos ver. Vamos ver se tem extração aqui, se não tem extração. Tem extração, amigo. Minuto Sinais. É agora, amigo. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Não é possível. Gol! Sabe de quem? Um milagre acontece, amigo. Impressionante a qualidade que ele põe saindo de lá. Amigo, vamos lá. Imagens do Lodul. Agora é isso aí, meu pelourinho, amigo. A comemoração. Impressionante que eu consegui sair. Caraca, tweet.tv barra tv do Rude. A gente extrai aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.